O ano de 2015 já revela a conjuntura complexa que os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil precisam enfrentar. O PCdoB está acompanhando todo esse debate e a sua conferência também discutiu o avanço dos direitos, a defesa dos direitos conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, especialmente nos últimos 13 anos. Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia e membro do Comitê Central do Partido, acompanha essa agenda e vai falar para a gente como é que está a luta dos trabalhadores na defesa de direitos, na defesa de conquistas. Augusto, o ano complexo, a direita numa onda conservadora, uma investida contra um avanço do Brasil, contra um projeto popular e progressista. O que é que isso significa? Qual é o papel do partido para orientar a militância para que essa onda seja revertida? O partido tem uma vocação umbilical com as questões ligadas aos trabalhadores, desde a sua origem. É um partido formado pela classe operária, pelos trabalhadores em geral, com o objetivo de fortalecer direitos e ampliar conquistas. Nós vivemos uma conjuntura muito complexa no mundo inteiro. As medidas de austeridade visando o ajuste fiscal tendem a colocar nas costas dos trabalhadores a responsabilidade por resolver os problemas da crise econômica mundial. E, portanto, nós precisamos resistir. Resistir a esta ofensiva que quer flexibilizar direitos, que quer ampliar a possibilidade de exploração do capital sobre o trabalho e, ao mesmo tempo, reduzir salários e benefícios conquistados a duras penas. Aqui no Brasil é emblemática a luta contra a terceirização, que, se aprovada, pode significar a desestruturação do mercado de trabalho. É o maior ataque à legislação trabalhista no Brasil, desde o advento da CLT. E, portanto, o enfrentamento a esta questão tem caráter estratégico, porque tem a ver com não só a organização do mundo do trabalho, mas também com a distribuição de renda do país. A aprovação de um projeto como a terceirização significaria ampliar a concentração da renda, dificultando ainda mais a distribuição que nós estamos promovendo a partir do governo Lula, notadamente, para que a população mais pobre do país pudesse ter mais acesso a direitos. É importante ressaltar que as políticas sociais foram muito importantes, mas nenhuma delas foi tão importante quanto a elevação e a valorização do salário mínimo, a garantia de conquistas e benefícios nas convenções coletivas de trabalho, todas elas, nos últimos anos, de acordo com o Diese, mais de 95% das categorias tiveram aumentos acima da inflação. É óbvio que ainda estamos muito distantes daquilo que os trabalhadores no Brasil almejam alcançar, como, por exemplo, pautas como o fim do fator previdenciário, bandeiras que dizem respeito a benefícios e direitos que nós estamos querendo ampliar. Mas é importante também ressaltar os avanços que obtivemos para não permitir o retrocesso. Por isso, a luta do PCdoB em torno das bandeiras dos trabalhadores, ela se soma com a luta das centrais sindicais, das organizações populares, para que nós possamos ter, sim, uma sociedade mais justa e equilibrada socialmente. E isto só vai acontecer se a classe trabalhadora tiver a fatia da renda nacional ampliada, para que a massa salarial possa representar uma parcela mais importante ainda em relação ao PIB. Música